Uma grande mobilização foi feita pela família de Sirlene para sua localização. Nas redes sociais o engajamento foi instantâneo. Nelas circularam imagens de uma câmera de segurança, mostrando um casal abandonando o veículo da mulher, o Hyundai Creta, na Avenida Moacir de Matos, na área central, por volta da meia-noite, também de sexta-feira. Ela não estava junto. Com as imagens dos suspeitos, a própria população passou a participar diretamente das buscas a eles. Juntamente com a polícia, um desses suspeitos chegou a ser capturado por populares. Mas a caminho da delegacia de polícia civil, ele conseguiu escapar correndo, atravessando em seguida o rio Caratinga. Pouco depois, o indivíduo acabou sendo alcançado pela polícia militar e preso. Em determinado momento, foi noticiado que ele estaria no trecho do rio Caratinga, próximo da rua conhecida como Cantinho do Céu. Então, nós realizamos um cerco das guarnições nesse local. Posteriormente, ele evadiu desse local das margens do rio e se deslocou para a área central da cidade, naquele trecho da Praça Cesare Alvin, próximo à farmácia Drogazil. Então, nós realizamos o cerco naquele local e, após a realização de diligências ininterruptas nesse local, nós conseguimos efetuar a sua prisão. É uma residência próximo a esse local indicado. A partir da prisão do suspeito, chegou-se a localização da motorista. O desfecho foi trágico. Ela havia sido assassinada e o corpo deixado em uma área de mata, às margens de uma estrada rural de um distrito de Caratinga. No veículo da vítima foi encontrado o chip do celular dela, mas não o aparelho. A bolsa da motorista estava revirada. O assassinato está sendo visto pela polícia como um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E um outro envolvido estaria foragido. Nesta segunda-feira, as polícias militares civil de Caratinga concederam entrevista aos meios de comunicação locais para falar do caso. A partir de agora, com a localização da vítima e com a prisão desse autor, as investigações agora prosseguem no sentido de, de fato, desvendar todos os detalhes do crime, enfim, a motivação, se era permititado ou não, e a participação de todos. Então, o que a gente sabe por hora é que esse autor que está foragido foi quem pegou a corrida com a vítima. E a partir daí, ele, que ele efetuou, ele acabou matando a vítima sob o argumento, assim, não descoletiva do que está preso, né, sob o argumento de que ela teria reconhecido ele. Então, para evitar ele não ser preso, ele teria matado ela por estrangulamento. Uma mulher filmada na companhia do suspeito preso, no momento em que ele deixava na rua o veículo da motorista de aplicativo assassinada, chegou a ser detida pela polícia, mas acabou sendo liberada. O que ela alegou é no sentido de que ela estava na rua, esse cara passou, deu uma carona para ela e eles foram andar na cidade. E naquele momento que o carro parou ali no local onde eles deixaram, é porque o veículo acabou o combustível. E aí, eu que a interroguei, até a questionei, mas é porque ela fala que ela, não, eu nem conheço ele direito, eu nem sei o nome. Eu falei, não, mas por que você então não sabe o nome? Ele estava andando com, ele pôs o braço no seu ombro, uma proximidade, assim, você não conhece. E ela falou, não, eu até tentei tirar. Nesse ponto, há uma situação de que ainda precisa aprofundar nas investigações, a ser ouvida novamente, porque, de fato, passa uma viatura da polícia militar naquele exato momento. Então, de fato, esse autofragito pode ter colocado o braço sobre os ombros dela, no sentido de não levantar nenhuma suspeita e o policial lá não ter um tirocínio de abordar. Então, são coisas que a gente ainda precisa levantar. De acordo com a polícia, o possível cúmplice do rapaz preso pelo assassinato está identificado e teve pedido de prisão preventiva requerido à justiça. Tentar capturá-lo e eu tenho convicção de que a gente vai conseguir prendê-lo aí nos próximos dias. Que está foragido, a ideia dele, tanto que ele chegou a roubar o celular da vítima, ele roubou certa quantia de dinheiro da vítima, o carro, né? Então, a motivação do crime era o roubo e que acabou ele a matando como forma de garantir a sua impunidade. O suspeito preso era natural de Santa Bárbara do Leste e negou a polícia ter tido envolvimento no assassinato da motorista de aplicativo. Antes de ser estrangulada, a mulher foi atingida por uma pancada na cabeça. No momento que foi localizado o carro, a perícia conseguiu constatar que tinha sangue humano no porta-mala. E aí, de fato, isso aí bateu ontem porque ele fala, esse autor preso, ele fala que eles colocaram ela no porta-mala, tiraram do local onde mataram, colocaram no porta-mala para deixar em outro local, né? E o local difícil, assim, realmente, dificilmente a gente conseguiria localizar com facilidade o local onde ela foi deixada. A gente conseguiu fechar, assim, de fato ela foi morta já na sexta-feira, entre aproximadamente ali uma e pouco da tarde a três e pouco da tarde, que é o momento que ela foi morta. Sirlene Salazar foi sepultada no final da tarde desta segunda-feira, em clima de grande comoção.